Seja muito bem-vindo a Nova Belém Online, o programa semanal da Rádio Nova Belém. E hoje estamos aqui na paróquia São Marcos, no quinto dia do 14º Cerco de Jericó. Hoje vamos acompanhar nessa sexta-feira, todo dia, né? Já chegamos aqui cedo, podemos acompanhar aqui, já está tendo a adoração do Santíssimo. E daqui a pouquinho já começa a missa com o Padre André. Porque nós, como fizemos aquele bloco sobre o Cerco de Jericó, né? Vamos dar um up nesse bloco, vamos fazer uma matéria mais completa pra você. Porque nós vimos que ficou muita dúvida no Cerco de Jericó. Vamos falar um pouco da vigília também, porque nós vamos ficar na vigília até o sábado de manhã. Então, meu amigo, você tem que acompanhar a gente, vai ser muito legal, vai ser muito gostoso. E eu espero que depois dessa matéria você pegue um afeto maior pelo Cerco de Jericó e pelas vigílias. Que você possa estar frequentando mais e mais, cada vez mais, o Cerco de Jericó. E não só vir no Cerco de Jericó, né? Como a gente falou, não é só no Cerco de Jericó, não é só anualmente que tem que vir as missas. Tem que vir as missas toda semana. Vem com a Nova BN Online e vamos acompanhar esse dia hoje pra você ficar ligadinho no Cerco de Jericó. Vamos dar vontade de Deus, que ela será alcançada, amém? Amém! Se for pra honra e glória a Deus! A cidade está murada, já não encontro mais a entrada para a vida plena. Os problemas me sufocam, já não consigo achar uma saída. As barreiras são tão altas, mas eu não vou desanimar. Preciso ouvir a voz de Deus, me pôr a caminho e elevar o meu clamor ao céu. As muralhas não resistirão, a ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras caíram, as correntes temblarão, ao clamar o santo nome do Senhor. A cidade está murada, já não encontro mais a entrada para a vida plena. Os problemas me sufocam, já não consigo achar uma saída. As barreiras são tão altas, mas eu não vou desanimar. Preciso ouvir a voz de Deus, me pôr a caminho e elevar o meu clamor ao céu. As muralhas não resistirão, a ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras caíram, as correntes quebrarão, ao clamar o santo nome do Senhor. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração a arder E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Se eu te detir a tempestade Se calar, meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Se eu te detir a tempestade Se calar, meu Deus, honra a minha fé Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração arder E eu gritei para o Senhor E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Se eu te detir a tempestade Se calar, meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Se eu te detir a tempestade Se calar, meu Deus, honra a minha fé E eu gritei para o Senhor E eu gritei para o Senhor Aleluia 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 Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Se eu te detir a tempestade Se calar, meu Deus, honra a minha fé Deus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Se eu te detir a tempestade Se calar, meu Deus, honra a minha fé Eu sei o que o Senhor tem pra mim Suas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei, Teu efeito está sentindo em mim Jesus, Aleluia Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Sentir de Ti a tempestade se calar Honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Sentir de Ti a tempestade se calar Meu Deus, honra a minha fé Senhor Honra a minha fé Filho de Davi Jesus, honra a minha fé Infelizmente está acabando a nossa matéria, né? A gente não vai acompanhar o cerco todo esse ano O cerco todo de Jericó Mas a gente espera que ano que vem a gente volte aqui Faça uma matéria com todos os párocos que passaram pelo cerco de Jericó E a gente espera que você nos acompanhe também Nós agradecemos a você, né? Que ficou conosco com esse minuto aí Muito precioso para nós Como você mesmo viu Estamos aqui desde manhã Pegamos toda a preparação Hoje de manhã um pouco é uma duração de manhã E agora estamos aqui na vigília Que é uma parte que não é menos importante do que as outras Mas é menos frequentada do que as outras Infelizmente a nossa vigília é muito esquecida pelos nossos fiéis E às vezes acaba ficando vazia Graças a Deus Hoje a vigília aqui é na responsabilidade dos jovens E os jovens estão cumprindo com muita gratidão E está muito bonita a vigília aqui hoje na São Marcos Como você falou, né? Eu acho que a vigília é uma das partes mais importantes do cerco de Jericó E principalmente a vigília que é a vigília noturna Que ela atravessa a madrugada ali Porque é onde Jesus está exposto Não vai ter uma missa Ele está inteiramente para você E tem muitas pessoas que esquecem desse momento Ou por compromissos Vão de manhã, vão à tarde E a gente também vai fazer o nosso momento de adoração daqui a pouco Nós só estamos finalizando aqui para você Essa maravilhosa matéria que nós fizemos do cerco de Jericó Como eu falei, eu espero Já fiquei com saudade dessa matéria Assim como o padre Genivaldo disse Aqui na São Marcos é a primeira paróquia a fazer o cerco de Jericó E depois se difundiu por todas as outras Então eu acho que foi muito produtivo para nós Esse cerco de Jericó e nós queremos mais Lembrando que o verdadeiro cristão É aquele que persevera nas pequenas coisas Ou seja, tem uma adoração que parece pequena aos seus olhos Que não é tão chamativa quanto a missa de cura e libertação Aqui você pode encontrar a sua libertação E a sua cura E sendo fiel às adorações Pode ter certeza que no sétimo dia, meu amigo Vai cair até as muralhinhas que você nem estava rezando para cair É verdade Então, a gente espera que você gostou desse vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu curtir Compartilhe o vídeo Assine o nosso canal E até o próximo Nova Belém Online E agora nós vamos para onde nós vamos fazer a nossa vigília Vamos lá Por muito tempo não acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência tua Já não ouvia mais a tua voz Só acreditarei Se eu tocar Deu lado aberto e sentir pulsar A alegria dos que creem em ti Poder ouvir tua voz dizendo-me Põe aqui Põe aqui tua mão Corna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para ti Por tanto te amar Toca o meu coração Eu sou a tua Eu sou a tua Por muito tempo não acreditei Me escondi Me escondi Por efeito Se tudo ao meu redor era ausência tua Já não ouvia mais a tua voz Só acreditarei Se eu tocar Teu lado aberto e sentir dançar